Olá, que Deus abençoe a todos. Estou passando aqui para falar de um produtinho nosso aqui na casa, que é a Santa Ceia Completa. Essa minha Santa Ceia é feita de forma industrial, ou seja, ela é completamente higiênica. Também é prática, porque na hora de servir, o pão e o chucu juntos, então traz uma praticidade. A minha aqui é o pão égimo tradicional judaico e suco de uva aurora. A gente trabalha com elas em bandejinhas, 150 unidades. E a gente sempre trabalha com a validade de no mínimo 3 meses. Essa minha aqui está com validade para 21 de 5 de 2024. Então, tem 3 meses de validade. Não precisa deixar guardado dentro da geladeira. só para você manter em um ambiente assim, ó, 3, 4 e jados. E ela dura, tá bom? Tenho aqui disponível aqui o apontemprego. É só me desgraça, vamos começar, tá bom?